Bom dia a todas, nos acompanham todos e todes, tanto presencial quanto online. Nesse momento, damos início, então, ao nosso encontro do Observatório Nacional das Mulheres na Política. E esse é um encontro muito importante, muito especial, para um debate que é mais do que necessário e essencial. Nós vamos falar aqui, nós vamos tratar das mulheres na política e a saúde mental. Acolhimento psicológico das vítimas e violência política. Eu vou fazer uma breve apresentação, uma introdução aqui, como nós vamos, dos motivos pelos quais nós hoje nos reunimos para fazer esse debate, e também uma introdução muito rápida, porque nós temos aqui três convidadas presenciais que eu faço questão, inclusive, que estejam ao meu lado. Aliás, eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou chamá-las para compor a mesa e aí dou início, que é importante. Eu vou chamar, então, a senhora Lenir Soares, que é psicóloga clínica-terapeuta, gestalt, membro da Articulação Nacional das Psicólogas e Psicólogos Negras e Negras, Pesquisadoras e Pesquisadores, Ampsinep, e da Comissão de Raça, Povos Tradicionais e Povos Indígenas, do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Seja bem-vinda. Chamo também a senhora Daniela Calassa, que é psicóloga clínica, pós-graduanda em teoria psicanalítica e também integrante da Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogas Negras e Negros e Pesquisadores e Pesquisadoras, Ampsinep, e da Comissão de Raça, Povos Tradicionais e Povos Indígenas, do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Por favor, seja bem-vinda. Isso, senta aqui ao meu lado. Pode até tirar isso aí, não tem necessidade alguma. Claro, por favor. E, para compor a nossa mesa, também chamo a Mariana Serafim, que é psicóloga clínica, doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, integrante da Coordenação Regional de São Paulo da Associação Brasileira de Psicologia Social, Abraps. Por favor, seja bem-vinda. Aqui, ao nosso lado, Mariana. Assim fica muito mais... me sinto muito mais acolhida. A gente fala de acolhimento e saúde mental na política, fico muito mais confortável a partir do momento que estou na presença dessas grandes mulheres. Bom, eu venho aqui, em nome do Observatório Nacional da Mulher na Política, como coordenadora do Eixo Temático da Violência Política contra a Mulher, agradecer a presença nessa primeira edição dos encontros do Observatório Nacional da Mulher na Política. E quero só falar, assim, brevemente, o que é o Observatório, que é uma estrutura criada pela Secretaria da Mulher, em 2021, para impulsionar as pesquisas desenvolvidas no Brasil sobre participação feminina na política, com o objetivo de unir academia e parlamento e desenvolver políticas públicas mais eficientes ao combate à subrepresentação das mulheres na política. Essa necessária presença que a gente tanto debate. Então, a gente tem aí um espaço para fazer essa interlocução entre as demandas da vida real, aquilo que está, de fato, na vida da mulherada, que se mobiliza, se movimenta e não consegue chegar até esses lugares. Então, é importante a gente ter essa interlocução, principalmente falando de um recorte bem específico das mulheres negras. Isso é fundamental, porque nós sabemos muito bem onde estão as maiores lacunas de representatividade. Então, esse evento é apenas o primeiro de uma série de eventos que o Observatório, ele pretende e vai organizar de forma presencial e virtual até as eleições de 2024. Também um grande passo para que a gente possa ir mudando esse cenário da representatividade. Entre os objetivos estão ampliar a conexão da sociedade aos campos de pesquisa, abrangidos pelo Observatório, formar redes de mulheres atuantes na política para compartilhamento dessas dificuldades enfrentadas e apresentar possíveis soluções dentro desse espectro legislativo, porque isso também é importante. Senão, a gente faz toda essa mobilização, levanta as demandas e não apresenta uma solução. Então, criar essa estratégia coletivamente, isso é fundamental e acho que é o nosso grande ganho para fazer essa mudança no cenário político. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre esse tema, Mulheres na Política, Saúde Mental, o acolhimento psicológico das vítimas de violência política. Bom, a nossa mesa já está aqui, composta por essas três maravilhosas psicólogas. E eu quero só trazer aqui mais dois pontos que eu acho que são importantes, porque nós acreditamos que esse é um tema importantíssimo para trabalhar de forma mais sensível aqui pelo Observatório, tendo em vista que os números revelam o quanto as mulheres têm sofrido com práticas constantes de violência. E isso é algo que está dentro dessa construção social e que a gente tem que debater ela ponto a ponto. De novo digo, temos mulheres negras como a base dessa pirâmide. Enquanto a gente não colocar isso na centralidade do debate, nós não vamos avançar. Enquanto não houver aí uma legitimidade de que o racismo, a misoginia, a lesbo-trans, a homofobia, ela constrói espaços e delimita alguns avanços, a sociedade definitivamente não avança com a democracia plena. A gente precisa garantir que esse debate seja feito nesta casa e a nossa responsabilidade enquanto Observatório é justamente para dar voz, vez e ampliar para além do debate com soluções reais, construídas com aqueles e aquelas que estão aí implicados na pesquisa e que já trazem elementos suficientes e que já têm uma base fundante para que a gente dê aí, nos próximos passos, de forma muito mais estruturada. Bom, e a saúde mental, diretamente afetada por essas agressões constantes, faz com que muitas mulheres desistam de participar da vida política. No entanto, a gente considera que essa participação é fundamental. Então, tem que trabalhar para que a gente tenha mais políticas públicas que sejam inclusivas e que garantam o acolhimento dessas mulheres. Afinal, para ampliar a presença das mulheres nos espaços de poder, é fundamental garantir a saúde mental, a saúde física, a integralidade na saúde dessas mulheres. E, hoje, eu me coloco junto e de forma muito emocionada, inclusive, porque eu acho que é importante não só trazer isso com uma certa distância, tem que trazer isso para o nosso trabalho do cotidiano, para chegar até esse espaço. E nós tivemos uma ampliação, ora, até vou fazer diferente, quero iniciar por ontem. Nós, ontem, conseguimos, nessa casa, garantir um importante movimento da população negra nesse país, que foi justamente o reconhecimento do dia 20 de novembro como um importante dia da luta do povo negro, da resistência desse povo, que, aquilombado, sobreviveu a todo tipo de violência e violação sistêmica e, hoje, consegue chegar com uma representação maior. São 121 dentro dessa casa, entre os 513. Esse dia 20 de novembro, que agora é feriado nacional, ele tem uma simbologia importantíssima. A gente fala de Zumbi, fala de Dandara, a gente fala de Oliveira Silveira, que inicia esse movimento no Rio Grande do Sul, que amplia para o país inteiro e consolida aí as lutas do povo negro através da organização, mas a gente precisa falar das mulheres negras que estão ainda abaixo de qualquer possibilidade de questionamento dessas políticas. e que aqui chegam travando, todos os dias, uma luta ferrenha para garantir o mínimo de espaço, o mínimo de respeito. Nós sabemos muito bem que, se um espaço institucionalizado, como a Câmara dos Deputados e das Deputadas, ainda não apresenta essa segurança integral para a nossa atuação, na rua, lá fora, nas comunidades, nos outros espaços de atuação, é ainda mais perverso. A nossa responsabilidade é trazer isso à tona, é evidenciar e construir estratégias para que a gente possa romper esses ciclos. Quero fazer essa saudação especial porque hoje é o último dia de um novembro que é negro de luta para reconhecimento das nossas estratégias de sobrevivência, das nossas lutas e daquilo que para nós é importante. Então, este, para mim, é um espaço importante porque a gente simboliza a finalização desse novembro negro, falando de saúde mental dessas mulheres que, por vezes, não conseguem se manter na política. E quero trazer aqui, de forma muito carinhosa, e para quem ainda não viu, vá atrás, tem um artigo da Áurea Carolina, nossa ex-deputada nessa Casa de Minas Gerais, que deixa isso muito objetivo. O porquê que as mulheres não conseguem se manter aqui e o porquê que, para as mulheres negras, é ainda mais perverso. Falar sobre isso é falar sobre algo que é muito estruturante e muito sensível para nós e que fala da organização e da forma como essa sociedade atua diante de nós, diante das nossas necessidades, diante dos nossos corpos. E digo porque, para chegar até esse espaço, para que hoje eu esteja aqui com vocês, construindo esse movimento junto do Observatório e da Secretaria da Mulher, até chegar nesse ponto, muitas violências e muitas violações já foram cometidas contra esse corpo, que sempre se apresenta como uma mulher negra e lésbica, porque precisa demarcar um espaço que, na política, não é respeitado. Então, que a gente consiga, e me coloco à disposição, e é justamente esse o movimento que faço como coordenadora desse eixo de violência política contra as mulheres aqui nessa Casa, que isso sirva como um símbolo de mudança, mas para que a gente tenha estratégias reais de ruptura desse sistema que nunca nos compreendeu e logo não nos acolhe. Fazer essa mudança precisa ter consciência. E, para ter consciência, nós temos que ter espaços como este para a fala, para a organização e para a reação necessária diante dessa sociedade que, definitivamente, nos desloca, porque sabe que é estratégico. Essa é uma forma de manipulação de toda uma grande parcela, porque nós somos a maioria, e isso precisa ser evidenciado também. E coloco aqui, me entendam, esta é uma crítica necessária. E já vou passar a palavra para as nossas psicólogas, mas é importante. Quando a gente fala dessas mulheres na política e quando a gente evidencia esse 20 de novembro, quando a gente fala da luta das mulheres nesse espaço, quando a gente fala do aumento das mulheres, da participação das mulheres nessa Casa, assim como também nas Assembleias Legislativas, assim como também nas Câmaras de Vereadores e Vereadoras, também como secretarias, enfim, nesses órgãos que definem e encaminham as políticas, a gente precisa também fazer uma autocrítica diante de algo que esta semana poderia ter sido diferente, de um avanço que poderia ter sido dado para nós, aqui, neste país, que tem uma maioria negra e uma maioria de mulheres votantes. Infelizmente, nós não tivemos uma mulher indicada ao STF. A nossa luta continua e continua muito ativa e muito crítica, porque não é porque nós estamos deste lado e compreendemos essa relação e como é necessário que isso se aprofunde e que nós vamos relativizar algo que é tão importante, que é fundamental para a construção de políticas. E isso muda toda uma estrutura e é essa estrutura que nós estamos. Se a gente olha para essa pirâmide social e as mulheres e mulheres negras continuam na base delas, é justamente aí que nós temos que incidir. E é por isso que hoje me coloco à disposição, não somente para essa secretaria, mas para esse processo político de construção de uma consciência ampla para garantir a mudança desse cenário para os próximos períodos. E, assim, minhas amigas, meus amigos e aqueles que nos acompanham, tanto aqui presencialmente quanto também online, eu inicio esse nosso grande ciclo de debates e já passo a palavra para a minha querida Lenir Soares, cuja apresentação já foi feita anteriormente e agora fica disponível aí no tempo de 10 a 15 minutos. Por favor, fique à vontade. Seja muito bem-vinda. Eu acho que a gente precisava do microfone. Porque esse aí até funciona, mas é que fica muito longe também. Bom dia a todas. Eu já fiquei feliz com o convite quando lida a proposta. E agora ouvir a deputada, eu aqui, vibrando, porque eu venho do lugar de escuta clínica, onde eu escuto muitas mulheres e a maioria delas mulheres pretas, em diferentes condições. As que estão em lugares de poder, que não é o poder político em si, mas muitas instituições públicas, elas são atravessadas por essa violência e isso incide, sim, na saúde psicológica, emocional e física. Mas, a princípio, quero propor da gente tecer um cenário. Primeiro vamos tecer um cenário. E esse cenário, eu coloco a violência e a gente pensa a violência como um fenômeno, um fenômeno social. E esse fenômeno social, ele muitas vezes é utilizado como uma ferramenta, uma ferramenta de coerção, de dominação, para delimitar corpos. Quando a deputada fala, este corpo foi atravessado por violências. E essas violências, elas estão para isto. Para dizer, este corpo não pode atravessar esse espaço, esse corpo não deve o que é permitido a ele. Ou este corpo é invisível. Se ele é invisível, ele é não ser, não estar. E, para além disso, há outra questão. Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres trans, mulheres. Nós somos singulares e plurais. Então, quando fala da violência política contra mulheres, aí eu pergunto para as senhoras de que mulheres vocês estão falando. Quem são as mulheres que estão aqui e as que não conseguiram chegar aqui? E por que é que elas não estão aqui? Então, a gente reconhecer a violência como esse fenômeno social, que é de repetição, que é também de criação e recriação, para permanência de poder, para manutenção de poder. Quem é? Quem é? Dentro das estruturas que tem essa autorização para manutenção desse poder e quem está destituído? Quem é que tem que estar submisso a isto? Essa é também uma questão. Então, trazendo aqui para o nosso cenário, mulheres plurais. E que são essas mulheres plurais que estão na sociedade. São essas mulheres plurais, porque nós fazemos política todos os dias. Quando nossos corpos atravessam a saída do nosso condomínio, da nossa casa, nós já estamos fazendo política simplesmente por sermos. se é mulher, a mulher que você é, o território onde você está. Então, é uma questão que fica, né? Por que, então, que não são todos os territórios que essa compreensão de que precisamos estar aqui nesse espaço político, não chega a essas mulheres? Quando, na verdade, como disse a deputada, mulheres negras na base, muitos movimentos sociais, muita coisa acontecendo, muitas empreendedoras por aí. Eu participei na escuta do edital para a FBB, né? E eu fiquei maravilhada. Reuniram mulheres do Brasil inteiro, pretas, empreendedoras, agricultoras, produtoras, produtoras culturais, para a gente pensar como que é esse edital que contempla. Tem muita mulher, tem muita potência. E como é? Por que não estão aqui? Então, assim, é uma pergunta, assim, para ser bem honesta mesmo, né? Como eu, como eu exerço, então, esse lugar de poder nas minhas relações, nas relações com quem presta um serviço para mim. Quando eu vejo a violência em outros recortes, eu reconheço como violência nós, mulheres. E aí, ah, mas aquela roupa não, ah, não, é estar naquele lugar não, ah, sabe? São só questões aqui, né, que me ocorrem quando sou convidada para participar desse pensar, né? E aí entrar, de fato, no tema que é a violência política contra mulheres. Então, a Mari passou para a gente, a cartilha do Instituto Marielle Franco e uma outra cartilha. E aí, eu, para mim, o que foi destacado, entre tantas coisas que tem ali, é dizer, é onde tem a constatação, né? Que a violência contra a mulher, ela é difícil de ser compreendida e identificada. As mulheres vivenciam silêncio e solidão. As práticas invisíveis de manipulação psicológica, interrupção da fala, apropriação das ideias, entre outras coisas, que são sofridas, que esses corpos sofrem aqui. E aí, eu volto de novo para as singularidades e fico me perguntando, como é lidar com isso? Como é que vocês lidam com isso? Mas, assim, como é também reconhecer na outra a fragilidade? Reconhecer na outra que, olha, esse aqui é o momento de... Olha, eu vi o que você viu. Eu não senti agora, mas eu vi. É isso. Então, assim, identificar a violência para legitimar poder. Mas devem ter outras formas, né? Nós, mulheres, podemos descobrir outras formas juntas. Não passou o tempo. Tem mais tempo ainda. Quero muito te agradecer, Nenia, porque, quando você traz dessa forma tão objetivada, essa relação da construção das violências que atravessam os corpos, dessa base que tem aí uma grande potencialidade de avanço e que não consegue, de fato, romper, a gente precisa olhar, porque isso são prioridades que são dadas. E, para nós, mulheres, aí tem uma série de outras questões que envolvem. Mas, e tu falava e eu me dava conta justamente do mito da mulher, da guerreira, da que consegue. Mas não se observa aquela sobrecarga que tem dos três ou quatro turnos, ou cinco ou seis turnos, porque é isso. Tem uma vida da mulher, da mãe, da trabalhadora, da pesquisadora, daquela figura que está atuando nas mais diversas áreas. E isso é fundamental da gente ter um olhar e não, por acaso, são as mulheres quem fazem isso, que conseguem compreender. Então, que bom que a gente tenha a possibilidade de se unir para fazer essas avaliações, deputada Juliana, porque, dessa maneira, a gente avança. E, de fato, é dessa forma que a gente avança. Quero muito te agradecer essa primeira intervenção e já quero saudar aqui a presença da Bianca Estela Barroso, que é membro auxiliar da Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público. Seja muito bem-vinda. e também da nossa querida deputada do PT de São Paulo, a Juliana, que eu vou passar a palavra, porque eu sei que o tempo está corrido e a senhora tem horário e faço questão de passar a palavra, porque é importante para a gente te receber aqui. Acho que foi. Agora foi. Primeiro, queria agradecer muito. Vou te chamar de Diana, porque, quando a gente fala sobre a violência política de gênero, para nós, mulheres, que vivemos da luta, para nós, mulheres que vivemos da base, para nós, mulheres que entendemos o nosso lado dessa luta de classes que a gente tem, a gente sofre muito mais, porque a gente entende que os espaços onde a gente está precisam ser ocupados para que a gente consiga fazer intervenções que melhorem a vida de outras mulheres. E, por isso, quanto mais forte e combativa que a gente se coloca, até pelo espaço que a gente ocupa, muito mais a porrada vem com muito mais violência. E isso eu não falo que é só para as parlamentares, eu falo que são em todos os espaços. Movimento social, movimento sindical, partidos. E, quando você está em outro campo, que a gente chama de direita ou extrema-direita, pensa que não, mas eu vejo que muitas mulheres também sofrem. Uma vez eu fiz um encontro lá na Câmara Municipal de São Paulo que era sobre esse mesmo tema, violência política de gênero. Deputada Dayana, por incrível que pareça, uma boa parte, são 55 vereadores, naquela época, 11 mulheres. Das 11 mulheres, oito tiveram presente de diversos partidos. E que fizeram depoimentos, que você fala, mas como assim? A gente talvez enxergue que esteja num partido mais de extrema-direita, que não sofre a violência. E sofre. E muitas vezes não consegue ter um espaço, inclusive dentro do partido, para poder dialogar sobre isso. Então, a gente está aqui para poder dizer também, olha, quando a gente se sentir sozinha, como muitas vezes... Aqui na Câmara eu estou aprendendo muito, porque a gente leva muita porrada, mas tem uma hora que se juntam todas as mulheres e a gente fica ali meio trocando informações e trocando energia também. E é um respiro, até para a gente ir para a próxima agenda, para a próxima atuação, que com certeza sempre é combativa aqui nessa casa, porque a gente está vivendo um processo que o fundamentalismo religioso quer sobrepor à vida das mulheres. A gente está passando por um momento em que a gente tem falas de ódio. A gente está passando por um momento nessa casa e na sociedade em que o machismo quer imperar. E a gente não vai permitir. Então, quero agradecer demais a você que está pensando nessa audiência, as pessoas que estão aqui, porque eu tenho certeza que cada uma que está aqui tem a sua história e tem a sua luta. E dizer para vocês, vocês não estão sozinhas. Quando a gente precisar de ter um respiro, olhe para o lado, porque você vai ter uma mulher combativa que também passou pelas mesmas dores e que em algum momento precisou de um abraço, em algum momento precisou de um cheiro para poder entender que a gente pode, sim, sobreviver nessas lutas e caminhar para abrir portas para tantas outras mulheres estarem nesse espaço. Parabéns pelo evento e muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a sua vinda aqui e ouso dizer que a chegada das mulheres e dessas mulheres que têm aí uma compreensão real do que é fazer um debate, um enfrentamento para garantir não só esses lugares, mas a ampliação deles humaniza este lugar, principalmente essa casa. Cria uma outra forma de construir e executar as políticas. Isso é muito importante, porque fala de uma sensibilidade que nós temos numa construção que ela requer uma energia ainda maior. E falo porque são mulheres, mães, de novo ressalto isso. A gente precisa falar dessa amplitude do mulherar, dessas mulheridades, dessa multiplicidade das mulheres e da forma como a sociedade ainda questiona, mesmo quando nós ocupamos esses espaços de forma legítima. Isso, para mim, é o nosso grande desafio. Esse é o nosso maior enfrentamento, porque não fala somente desta casa legislativa, não fala somente da atuação na política, fala das mulheres na sociedade. Porque, como a Leninha está falando, independente da roupa, esse corpo dessa mulher circulando em alguns espaços é questionado. Então, enquanto a gente ainda ouvir esse tipo de questionamento, a gente vai estar travando uma luta. Porque não é de uma, é de todas nós. se isso fala do nosso avanço. Bom, de imediato, obrigada, Ju. Eu já passo aqui para a Daniela Calassa, que já foi apresentada, brilhantemente apresentada, e agora tem esse tempo de fala, entre 10 e 15 minutos. Por favor, fique à vontade. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Eu quero agradecer primeiramente a esse espaço que nos foi aberto, porque a gente está falando aqui de violência política, mas, especificamente, sobre o nível de violência política, mas é compor uma mesa onde se tem uma diversidade. A primeira mesa, em que estou sentada, em que tem três mulheres negras e uma branca. Então, isso também é um combate à violência política, é ocupar os espaços. E diminuir, como estava conversando com a Leni, essa intimidação que é causada por essa dificuldade de acesso a esses lugares de poder. Então, agradeço a quem articulou, a observatória que articulou essa mesa e colocou na mesa três mulheres negras e uma branca. Não é querendo silenciar as mulheres brancas, mas ceder lugar é abrir caminhos, é abrir caminhos para um futuro que a gente está discutindo aqui. E gostaria que tivesse mais pluralidade nessa mesa, com mulheres negras, trans, deficientes, que a gente possa pensar nisso para um futuro breve. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, jovem, de 28 anos. Estou com o cabelo trançado, sintético, loiro, longo, com uma roupa vermelha, uma blusa vermelha de manga, um colar de... Não é de pérola, mas imita a pérola. Eu tenho um sorriso largo. Atrás de mim tem uma parede de cor bege, tem a bandeira do Brasil, tem... Como é o nome disso aqui? Um banner. E também uma tela. Ao meu lado está a psicóloga Mari, do meu lado direito está a psicóloga Mari, e ao meu lado esquerdo está a deputada Diana dos Santos. E aí, para começar esse debate, eu gostaria de dizer que toda mulher que se dispõe a ocupar esse lugar político, esses espaços políticos, elas se colocam no fronte como guerrilheiras. O combate dessas mulheres é em 90% contra os domínios simbólicos e psicológicos que atravessam a nossa estrutura social, cultural e subjetiva. E é essa estrutura que está estabelecida e que a gente vem combatendo, que enviesam, que, de certa forma, trazem uma mensagem simbólica sobre a nossa concepção, sobre qual é o lugar e o papel do gênero feminino dentro da sociedade. A violência política, ela, a princípio, pode se manifestar a nível psicológico. E esse combate da violência de gênero político, quando a gente faz essa... analisamos a parte desse nível psicológico, ele se apresenta como um desafio, porque a violência a nível psicológico se entranha na nossa estrutura de uma forma cultural e subjetiva e faz com que a gente compreenda, tenha uma compreensão da violência que parte de uma outra representação. A gente reconhece a representação da violência física, mas, quando a gente trata sobre a violência psicológica, há um grande desafio para a gente poder tratar sobre isso. E aí, para a gente pensar um pouco sobre esse nível da violência física, ela tornou-se palpável a partir dessa construção que a gente fez também por meio da articulação política das mulheridades negras, trans, indígenas, brancas. Então, a gente conseguiu construir esse imaginário e combater, de alguma forma, essa violência física que é perpetrada contra as nossas mulheridades. E fazer com que houvesse uma diminuição da banalização sobre os inúmeros feminicídios que nos acometiam. Estou pontuando isso, mas não quero que, de certa forma, fique implícito que a gente conseguiu superar. A gente ainda não conseguiu superar esse tipo de violência física que é acometido às nossas mulheridades. É que é um nível de construção que a gente estabeleceu culturalmente e que nos ajuda a compreender a violência física de uma forma negativa. já a violência... E aí, também, para pensar essas representações da violência física, na infância, a gente tem um primeiro contato com essa violência, sobre o que seria essa violência física. A gente consegue registrá-la por meio da nossa linguagem. As nossas mais velhas conseguiam nos alertar sobre essa condição da violência física. Então, olha, se acontece isso, se você se relaciona e uma pessoa aperta o seu braço, isso não é legal. Tem um alerta aí. se acontece de um homem jogar, um homem ou então uma mulher jogar algum objeto em você, isso não é legal. Então, a gente fica com esse alerta porque fez essa construção. Já a violência psicológica, por ela se apropriar desses dispositivos que se dão de forma intra-psíquica e que está tão naturalizada em nossa cultura, faz com que o reconhecimento sobre esse tipo de violência passe de forma despercebida. Ou então, até mesmo negada, uma negação dessa violência. E essa violência, por ser uma violência intra-psíquica, ela causa um sofrimento que se dá de forma interna na sujeita. E a implosão é interna, não é algo que mata o físico, é algo que mata internamente. E aí cabe a gente pensar que também essa construção do referencial, desse registro na nossa linguagem, na nossa cultura, sobre o que é a violência psicológica e o que é a violência política que a gente está tratando hoje, ele é muito recente. A violência psicológica, ela passou a ser reconhecida a partir da Lei Maria da Penha, em 2006. Mas ela se estabelece a partir de uma urgência para cessar com esse feminicídio. Morrem primeiro os corpos das mulheres. E aí a gente fica em alerta em relação a isso e cria uma lei. E a morte psicológica que acontece nesse cotidiano por meio da violência política, por meio desse apagamento nos espaços das mulheridades, delas não conseguirem ocupar esses espaços de poder. E aí o próprio conceito da violência política, ele foi instaurado em 2021. A gente está em 2023. A gente tem dois anos dessa construção. Eu peguei um pouquinho também de um livro, A Topologia da Violência, que fala sobre como foi construída a violência. Para que a gente entendesse e cessasse com a violência dentro da nossa sociedade, isso foi um processo histórico, em que as guerras, havia uma legitimação na sociedade. Então, a gente passou anos e anos para poder diminuir a violência dentro das nossas relações. E aí implodiu um outro tipo de violência. E aí a gente construiu políticas voltadas para o gênero feminino que pudessem combater, de certa forma, e isso se deu em 2006. Por isso que é tão imprescindível o debate que a gente está tendo hoje. Porque, quando a gente pensa a respeito desse processo histórico que ainda se faz tão recente e que se faz de uma forma que as transformações que a gente deseja culturais dentro do nosso imaginário ainda não foram tão disseminadas por meio de políticas, de mais políticas que pudessem combater esse tipo de violência. Então, a gente precisa desse debate para a gente poder compreender que a importunação sexual, que a interrupção dos discursos, as ofensas, as ameaças, a morte, a humilhação, eles causam morte tanto no nível psicológico como no nível físico. Então, primeiro, até quando a gente vai trabalhar a respeito de violência doméstica, a mulher que é violentada fisicamente, o agressor para chegar na violência física, ele antes passa por essa violência psicológica. Então, dentro do âmbito da violência política, a gente também tem esse dispositivo que é implementado e que é difundido no nosso cotidiano de forma repetida e que pode culminar nessa morte. como aconteceu com a nossa deputada Marielle Franco. A gente conseguiu acompanhar a história dela a partir também da morte física dela, o conhecimento da história dela, as diversas lutas que ela tinha dentro do cotidiano dela, aqui dentro dessa casa, e implodiu numa violência física do corpo dela. Então, por isso, a violência política é tão alarmante. E aí, para a gente retornar um pouco, tudo isso que a gente está falando aqui sobre a violência, ela se dá de uma forma muito específica para cada mulher idade. O conceito de interseccionalidade nos ajuda a pensar sobre isso. A interseccionalidade fala sobre essas camadas de opressões que acontecem a partir, quando a gente analisa alguns indicadores sociais e também de identidade. Então, vão acontecer opressões diferentes, níveis de opressões diferentes. Quando uma mulher negra está falando e ela é interrompida, ela é deslegitimada ali, é um nível de violência que está engendrado a partir do racismo, do sexismo. Quando uma mulher branca é interrompida, ali tem um outro tipo de violência. Então, se a gente vai engendrando esses níveis de violência, a gente vai tendo uma compreensão que nos ajuda a também construir essa política, que foi algo que dentro da cartilha do Instituto Marielle Franco é apontado, que a gente precisa também trazer para esse debate da violência política, essas questões de interseccionalidade. O contexto histórico de escravização que a gente tem dentro do nosso contexto estrutural, histórico, nos ajuda a pensar um pouco sobre essas representações de opressões e também de representações negativas que são projetadas sobre a mulheridade, as mulheridades. Bell Hooks, em específico, no livro E Eu Não Sou Uma Mulher, ela traz essa representação sobre representações negativas que foram construídas no processo de escravização em que determinadas violências foram legitimadas no processo de escravização, em que a mulher negra ficava responsável tanto pelo trabalho no campo, o trabalho doméstico, recebiam uma violência sexual e reprodutiva, e isso fez com que houvesse essa construção do mito da mulher negra, que é forte. Então, essas representações, além de tudo isso, do mito da mulher forte e outras representações negativas, elas foram construídas a partir desse processo histórico da escravização. E aí, ela fala que essa construção para que a mulher, a mulheridade negra, ela possa combater, de certa forma, essa violência que é transmitida, é perpassada para ela em seu cotidiano sobre a sua autoimagem, é necessária que ela construa a sua própria autoimagem. E aí, isso é um dispositivo de enfrentamento que nós, mulheres, podemos utilizar contra essa violência no cotidiano, que passa por essa construção de uma autoimagem que não está referenciada a partir do que é projetado para nós, mulheres, e aí a gente fazer a nossa própria construção, a nossa própria autodeterminação. Tem uma frase da Audrey Lorde que ela fala que se eu não me definisse por mim mesma, eu teria sido esmagada pelas fantasias de outras pessoas para mim e sido comida viva. E esse pensamento crítico da Audrey Lorde, ele se apresenta como um convite para uma construção de uma subjetividade subversiva e libertária, e que vai produzir essa autodefinição, sendo um dispositivo de enfrentamento político para as mulheres negras, mas não só para as mulheres negras, para todas as mulheridades plurais que a gente tem. E outro dispositivo de enfrentamento que a gente pode pensar aqui para esse tipo de violência política, que se dá também dentro dessa construção, Bell Hooks fala sobre essa autorrecuperação que se dá dentro da comunidade. Não tem como resistir, existir resistência se não for coletivamente. É preciso que a gente esteja empoderada dentro dos nossos coletivos, povoada. e também essa autorrecuperação se dá por meio dos afetos. Ela fala também que quando a mulher fala do campo da mulher negra, ela vai falar sobre a violência que ela passa para uma pessoa que não tem conhecimento sobre essa violência, vai existir ali um esvaziamento naquela escuta. A pessoa vai te escutar, pode te revitimizar. e você procurar esses espaços de afeto, de enfrentamento em que existam essa construção de pessoas que estejam ali no fronte junto com você guerrilhando contra esses dispositivos de violência, isso vai auxiliar que, de alguma forma, você esteja fortalecida. Nós, mulheres, estejamos fortalecidas. Essa é a minha fala e eu queria deixar em abertura e questionar para vocês que estão aqui presentes. Quais são os dispositivos que vocês enxergam como possibilidade para combater essa violência política? Lembrando que, hoje, a gente traz muito para o individual, como se o combate de violências se desse a nível individual, como se a gente fizesse fazer uma psicoterapia, fosse resolver e curar os nossos problemas que são estruturais. Mas a gente precisa pensar em outras formas de cuidado que estejam estabelecidas a partir desse coletivo, desse enfrentamento que se dá nessa articulação política dentro desses espaços que a gente está ocupando hoje. Obrigada, Daniela. Eu vou passar a palavra de imediato, porque eu estou querendo já, como eu estou me sentindo tão à vontade, eu já quero ficar debatendo junto, em todas as salas, eu quero ter intervenção. Porque é essa sensação que a gente tem de uma proximidade daquilo que todos os dias a gente tem como enfrentamento. Só quero te dizer uma coisa, esse é um espaço que a gente chegou, politicamente, fazendo uma série de rompantes. Então, todas as coisas que tu quiser falar, tem que falar. A gente, principalmente nós, mulheres negras, nós fomos silenciadas por muito tempo. A gente não podia sequer expressar nem o nosso sentimento, nem os nossos pensamentos, e muito menos posicionar com a fala. Pois isso mudou. E, aos poucos, a gente vai criando essa cultura de ampliação para que todas se sintam tão à vontade que possam falar de fato. Porque não tem certo e errado. A gente vai construindo dessa maneira. E, quando tu perguntou se poderia falar ou não, eu entendi o limite. Mas me recordei de uma atividade em que eu estava há poucos dias em Porto Alegre e tinha uma senhora negra quilombola. E daí ela estava, não sabia se falava ou não. Eu vi que ela estava olhando e se manifestava falando sozinha. Daí eu falei, a senhora quer a palavra? Ela falou, não, não, nem sei. Como não sabe? É o que vem. Ela começou a falar, ela deu uma aula para a gente. Porque era, enfim, de questões territoriais, de toda uma construção, 20 anos de luta num espaço ali, de todo o fortalecimento que se teve e judicialmente todas as conquistas que elas tiveram. Aí, ao final, eu disse, como que a senhora me diz que não sabe falar, que não sabe se expressar, ela falou, eu morro de vergonha de falar na frente de todo mundo. Eu disse, é isso, a gente foi silenciada por muito tempo. O tempo todo questionam aquilo que a gente fala. Quando a gente se expressa, ou nos interrompem, ou delimitam, ou então tem sempre alguma coisa, alguma conversa atravessada, algum questionamento mesmo acerca daquilo que a gente está apresentando. Isso não pode mais acontecer. Não pode mais acontecer. Então, saiba que aqui, esse é o espaço garantido para a fala de absolutamente tudo. E a gente tem que criar essa cultura, porque é dessa forma que a gente vai mudando coletivamente, que é essa a relação que tu bem trouxe aqui, que é coletivamente. A gente precisa não ser mais interrompida, mas também a gente precisa ter a segurança que pode se expressar e que não tem certo ou errado. Tem a construção do saber a partir do momento que a gente se coloca assim. Que bom, que bom ouvir vocês, que bom estar aqui com vocês. E, Mariana, por favor, Mariana Serafim, fique à vontade, a palavra é tua. Bom dia, vou tentar ser breve, porque eu quero muito ouvir vocês também mais. Vou fazer minha autodescrição, eu sou mulher branca, de olhos claros, cabelo cacheado, curto, estou usando um vestido de malha preta e um colar de motivos africanos, e de tecido, e tenho tatuagens, acho que é isso. também estou aqui à direita da Dani, e queria muito agradecer o convite e parabenizar vocês pelo encontro. De fato, é o que a gente precisa inaugurar e incentivar esses espaços. Também quero muito agradecer pela coragem e pela confiança das deputadas para estarmos aqui, para colocar os seus depoimentos. Foi uma preocupação que eu estava no início de que elas não ficam mais vitimizadas em função dos depoimentos e mesmo assim sabendo que precisam desses espaços. Acho que é isso. A ideia é que a gente possa enfrentar isso juntas, sem dúvida. Vou trazer só alguns pontos aqui que podem ser interessantes para a gente pensar em relação à psicologia mesmo, essa abordagem da psicologia sobre esse tipo de violência específica. e também pensar como que eu... Aliás, me sinto muito privilegiada de ocupar e muito realizada de ver também uma mesa com uma maioria que represente mais a sociedade brasileira do que a maioria que a gente vê por aí, de acadêmicos, inclusive. E dizer que a gente pensa num conceito de sofrimento ético-político, que é da Bader Savaya, que tem muito a ver com uma dimensão, compreendido como uma dimensão de sofrimento, de dor e de violência mediada por injustiças sociais, especialmente caracterizado por sentimento de desvalor, subalternidade e humilhação. Acho que vem muito a calhar em função de que há um tipo de violência muito específica e, por isso, também, esse recorte é tão complicado. Quando você vê, por exemplo, a milícia matando candidatos no Rio, que é comum, você pensa que isso pode ser ligado diretamente, vai ter uma investigação e você liga isso diretamente a uma violência de ordem política do campo de representação que essas pessoas estão ocupando. Mas, quando se trata, por exemplo, de uma ameaça secundária, de uma violência sistêmica todo dia pela palavra, e a gente vê que a gente está perdendo conceitos muito caros para nós, como o conceito de democracia, o conceito de liberdade de expressão, que é por aí que vai se esgarçando as leis. Acho que as leis a gente tem, o que a gente precisa é fazê-la valer, como, por exemplo, a questão do Estado laico, a questão do decoro, principalmente, com relação às mulheres. E as meninas já apontaram, desculpe chamar vocês de meninas, mas, de forma carinhosa, já apontaram esses atravessamentos interseccionais, que são fundamentais, por exemplo, em São Caetano a gente tem uma das mais jovens vereadoras, ela se elegeu com 21 anos, então, é óbvio que ela não vai ter o recorte de classe, porque ela é uma mulher branca, mas ela vai ter o recorte etário, do tipo, será que essa menina sabe o que ela está dizendo? E ela vai ser ofendida e vai ser questionada a partir daí, não a partir do discurso, das alegações e das políticas, dos argumentos políticos que ela vai usar. Então, tem esses atravessamentos interseccionais que são fundamentais, porque uma mulher é ofendida a partir da sua pessoalidade, não da sua representação política. Então, assim, lembrando também, a Michelle Perrou, ela tem um livro que chama Mulheres Públicas. Quem eram as mulheres públicas até muito pouco tempo? São as mulheres que não casavam, são as mulheres que trabalhavam fora, são as mulheres prostitutas. Então, quanto que isso ainda tem um olhar, é um engodo para as mulheres que estão em representações públicas? Isso em diferentes níveis de representação. Se você ocupar qualquer... Eu já participei de um conselho, aliás, de uma comissão no conselho eleitoral da minha classe, da minha categoria, e sofri assédio moral e sexual. Você vai vendo e não existe uma mulher que não sofreu uma violência. Acontece que a gente não conseguiu nomear isso como uma violência. E eu acho que é bem aí, Dani, que você aponta, por exemplo, eu disse que tem... da questão da... de como você vai fazer esse atravessamento... Onde que eu pôs aqui? Dani? Aqui. Da autorrepresentação, da autoimagem, de como você vai se colocar pessoalmente dentro de uma representação pública, ideologicamente dentro de uma representação pública e depois... Um dos atravessamentos desse tipo tem a ver com como você vai responsabilizar o agressor. Porque, em geral, você tem que abrir uma queixa-crime no nível civil, não no nível institucional. E você também não vai ser defendida pela sua instituição. Você vai ter que enfrentar isso pessoalmente na esfera jurídica civil, nesse sentido. É o criminal, mas que você faz uma representação individual. E isso é muito complicado na hora de você fazer uma denúncia. Porque você fica ali à mercê de qualquer outro tipo de violência também respondendo sozinha, sendo que você está ocupando um cargo. Você está falando a partir do cargo, só que você não é protegida por esse cargo. Outros atravessamentos. a questão do psicodiagnóstico e da patologização da violência. Então, o que acontece? Quando uma mulher que é vítima de violência, ela vem para a clínica e, dependendo também da abordagem, da terapia e tal, você vai ter uma psicopatologização. Então, você está deprimida. É sobre isso. Não é estrutural. Você também tinha puxado esse ponto. Então, como a gente pode fazer esse recorte? é importante ter profissionais também da nossa área de psicologia críticos, posicionados criticamente, para poder acolher essas mulheres, porque, senão, você vai levar para uma esfera individual. E, da mesma maneira, sobre o agressor. Geralmente, as alegações que você tem, as justificativas que você tem, ele não estava bem. Ele também está deprimido. Coitado, você vai destruir a vida dele? Então, é importante a gente pensar que todas as mulheres já sofreram uma violência. A diferença é que a gente não nomeia. A gente tem dificuldade para nomear, inclusive, quando a gente está, a gente, sei lá, bebe ou compartilha de valores reacionários, de valores conservadores. Como é que você trabalha essa questão? Tipo, estou sofrendo uma violência, mas, assim, esse é o meu papel também. Mas, como assim? Na coisa da heteronormatividade compulsória mesmo, do papel da mulher na sociedade. Por isso que eu falei das mulheres públicas. Quem eram as mulheres públicas? E, até hoje, é um incômodo tremendo. O que você está fazendo? Isso deve estar cuidando do seu filho. Ainda tem muito. E ninguém pergunta para um deputado, como você concilia trabalho e filhos? Não, não precisa perguntar. Então, esse é um tema que é importante de continuar sendo debatido e trazendo, porque são currículos diferentes. Se uma mulher, se uma deputada quer engravidar, qual a idade que ela está dentro do plenário? Por exemplo, dentre os 30, como é que ela vai fazer? Então, é nessas condições que a gente precisa entender que é um currículo diferente, tem especificidades e precisa ser atendida dentro dessas especificidades. A outra questão é a ideia do conceito de resiliência. Acho que ninguém tem que ser forte para suportar a violência. A gente precisa identificar a violência, sim, e também não pode se justificar a parte de... Ah, mas é assim mesmo, é estrutural, acontece com todas nós. Acho que, pelo contrário, identificar a violência e ter... Como eu escutei já a professora Milton falando, ele é da Bahia, professor da Bahia e do movimento negro Reage ou Será Morto, Reage ou Será Viva ou Será Morta. Ele dizia assim, a gente precisa do ódio. A mulher negra sabe como usar o ódio para levantar todo dia e fazer o seu dia virar. Então, a única forma é trazer esses sentimentos à tona, sim, reconhecer e validar esses sentimentos. Então, eu estou me sentindo muito mal, eu estou me sentindo enfraquecida, impotente, machucada, para tornar isso um ato de mudança social. O que mais? Também dentro da clínica, o que é muito possível a gente perceber, é essa relação entre culpa e responsabilidade. Ela se sente culpada. E, como eu disse, como as ameaças para a mulher são diferentes, eu não vou ameaçar a te matar, eu vou ameaçar a sua família. Por quê? Porque a família também está fazendo pressão porque você é uma pessoa pública. Mas você tem certeza? Isso daí não vai trazer problema para a gente? Então, é esse tipo de margem que a gente percebe que precisa ser olhada, que é diferente de outras violências, ou da mesma violência política, só que contra homens. Então, transformar a culpa em responsabilidade é fundamental nesse processo psicológico. Então, o que eu sou responsável em relação ao que eu estou me sentindo culpada? Porque existe um agressor. Toda mulher que sofre violência, ela se sente culpada. Será que eu provoquei? Será que eu deveria ter? Então, ela tem que transformar isso. Qual é a minha responsabilidade em relação a isso? Minha responsabilidade é só de ser mulher e ter um mundo machista e patercal. E ter sido esse o viés de ameaça, de silenciamento e de cerceamento dos nossos corpos, das nossas falas. Bom, eu acho que, a princípio, é isso. Eu só queria lembrar também que eu fui motivada por esse tema quando, em 2018, mais ou menos, eu estive em um encontro sobre... chamava Campanha de Mulher. Foi feito pelo Mídia Ninja, não sei se ainda está em voga, mas era justamente para uma campanha para acompanhar campanhas de candidatas de esquerda, mulheres. E eu lembro da moça que estava apresentando essa campanha, dizer assim, a gente elegeu Marielle, mas depois a gente deixou ela lá sozinha. Então, isso pegou demais, foi muito forte ouvir, acho que por isso que eu também estou muito envolvida na luta e podendo contribuir com vocês também. E acho que formar uma rede, a partir desse encontro, formar uma rede, porque nós temos afetamentos pessoais, mas que são de uma esfera coletiva. Então, a gente não pode só se curar, só se cuidar, a gente precisa mudar a estrutura. E é a única forma de fazer, de forma coletiva. Obrigada, gente. Ai, gente, a gente precisa fazer mesmo um grande seminário, e me dar espaço para falar, porque eu não paro, vocês estão movendo várias coisas aqui. Mas eu quero muito te agradecer, Marie. Aliás, quero agradecer essa mesa, Leny, Dani, Marie, que é muito importante e necessária a forma como vocês abordam o tema. Quando você fala dos níveis de ameaça, a primeira coisa, ainda comentei aqui com a Leny, a gente, eu recebi essa ameaça, outras deputadas aqui, mas principalmente nos estados, que aí tem a deputada Bela Gonçalves, a vereadora Cida Falabella, entre outras, a própria Mônica Benício, a ameaça era justamente do estupro corretivo para a gente. Então, é um nível de perversidade na forma como cria um tensionamento, porque fala justamente disso, fala do corpo. Logo, obviamente, isso nos remete à relação direta desses indicadores que são absurdos de violência sexual e feminicídio. que, em São Paulo, um rapaz na luz do dia se sentiu à vontade para tensionar uma moça que estava passando na rua, colocar ela contra uma parede, e se não fosse um ônibus, que, enfim, o motorista viu, parou e conseguiu retirar ela daquela situação. Não teve a mesma sorte a família do Mato Grosso, e que, inclusive, faço esse registro aqui, e coloco até essa nossa audiência, esse nosso espaço como um... Não digo nem uma... Não refiro isso como uma homenagem, mas como um registro necessário da luta das mulheres, tanto pela secretaria quanto pelo observatório, que as quatro mulheres, uma menina, uma criança, uma pré-adolescente, uma adolescente e a mãe, as quatro, violentadas e mortas. Então, dentro da própria casa. A gente está na rua, a gente está no trabalho, a gente está atuando em todos os espaços e não está segura, e não é a roupa, e não é a idade, é o fato de ser mulher. Então, essas violações, a gente precisa criar esse... registro mais amplo, a gente precisa fazer esse debate, porque nós avançamos, que é o que falou. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que não tem. A gente avançou na forma de explicitar, a gente está aí com mais pesquisas, a gente está com esses dados mais evidentes, a gente consegue hoje trabalhar isso dentro dos espaços da política, mas ainda estamos sofrendo. Todos os dias, e neste exato momento em que nós estamos aqui, tem uma das nossas, tem uma de nós sofrendo uma violência sexual, sofrendo uma violação, ou sendo morta, porque o feminicídio continua crescente. Então, a gente tem aí um avanço da lei, mas está na lei e não está na vida, não está, de fato, incorporada no dia a dia, e é por isso que a gente precisa criar essa grande rede. Primeiro, para entender o que é a violência, e segundo, para exigir que isso mude. E a política é esse instrumento. Se não fosse esse instrumento tão importante de mudança, nós não seríamos tão retiradas, tão oprimidas, tão deslocadas desse processo. Quem entendeu isso foi o opressor. E ele tem um perfil bem definido. E a gente sabe quem é. Nós conhecemos muito bem o nosso algoz, que não é de hoje que está operando e que atua para nos retirar, para deslegitimar, e principalmente para que a gente não faça isso que nós estamos fazendo aqui. Porque o nosso encontro, de fato, ele muda. Ele cria uma outra perspectiva real para essa que é uma mudança que precisa ser na estrutura. Então, eu quero deixar registrado aqui e colocar esse nosso espaço como uma forma de reconhecimento das lutas, mas também como um importante movimento de elucidação daquilo que nós estamos fazendo, mas da distância que ainda existe entre o que necessita e o que está sendo feito, porque nós estamos subrepresentadas nesses espaços. Eu, logo de imediato, passo a palavra, que eu vi que tem gente se inscrevendo aqui, e eu vou parar de falar mesmo, gente, para deixar o pessoal que está no online falar. Eu gostei tanto desse espaço, mas eu já vou me colocar à disposição para fazer os outros. Espero que a secretaria aceite. Mas a Bianca Estela Barroso, que é a membro auxiliar da Ovidoria da Mulher do Conselho Nacional do Ministério Público, está aqui presente com a gente. E, antes de passar para quem está no online, eu quero passar a palavra para ela. Bianca, fique à vontade. Bom dia, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu queria só falar aqui, vim participar na condição de ouvinte, mas gostaria de parabenizar, de logo pela excelência do tema, a deputada Daiana Santos, que trouxe essa questão da violência política, e dizer, me apresentar um pouco. Eu sou promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco, mas, atualmente, eu coordeno a Ovidoria da Mulher do Conselho Nacional do Ministério Público, aqui próximo. E, no ano passado, a gente começou a campanha de violência política contra a mulher, criamos um canal, um formulário específico. Foi o primeiro ano que estávamos em vigor a Lei 14.197. Então, foi um ano bem emblemático para a gente nas eleições de 2022. Também coordeno o GT, o Observatório do Ministério Público na Defesa da Democracia, com o Ministério Público, com esse mônus constitucional de defesa do regime democrático. E, também, nesse contexto todo, eu sou pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco com o tema de violência política. E eu estou, na pesquisa, na luta, tentando engendrar esse tema dentro do sistema de justiça e ver como é que a gente consegue contribuir, e é um passo importante. E um achado muito interessante na minha pesquisa é que, das 70%, 80% das mulheres que tiveram experiência com violência política, apenas 30% procuraram o sistema de justiça, muito embora reconheçam que o sistema de justiça é importante para o enfrentamento. Então, existe uma contradição aí. Olha, eu acredito no sistema de justiça, mas eu não procuro o sistema de justiça. E aí, nesse espaço, nesse delay, existem várias motivações multifatoriais, e, principalmente, o que eu acho que a gente consegue compreender é esse movimento que a violência política traz, que é uma forma, não é nova de violência, é um fenômeno antigo, mas que tem um reconhecimento formal acadêmico, hoje, com tipicidade, mais recente, e que isso era muito normalizado. Então, a violência, ela meio que vem se transformando, sai da esfera da mulher como vítima em violência privada, doméstica e ambiente familiar, e ela acompanha a mulher de acordo com como ela vai se expondo na vida pública. Então, é a violência na área da saúde, é a violência na área acadêmica, é a violência nos espaços de poder, são novas formas de violência que acompanham esses grupos vulnerabilizados que vão saindo para esse espaço público. Então, essas novas formas de violência vêm fazendo com que as instituições pensem em novas formas de enfrentamento. Então, é uma coisa que, muito embora essa questão do sistema de justiça funcione ou não funcione, é novo também para a gente, a gente entender a violência política como ela é, como a tipicidade penal, qual é o espaço disso. Então, a gente tem trabalhado essa sensibilização da violência política dentro do sistema de justiça, dentro das ouvidorias das mulheres, e dentro do GT de violência política, que tem a Raquel Branquinho como coordenadora, que a gente faz parte pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, o que eu venho aqui também, por um lado, ouvir, do outro lado, suscitar isso, essa necessidade de o apoio, fazer a gente fazer uma sensibilização também do sistema de justiça sobre esse tema, para que não sejam tantos procedimentos arquivados, tantos, entendeu, por causa de uma falta de percepção e essa normalização de alguns tipos de violências que, às vezes, elas são quase que imperceptíveis e é considerado muito como um custo da mulher que faz política passar por isso. E eu vi muito isso na minha pesquisa, né? Diz assim, é assim mesmo, não, não é. A gente precisa, assim, a partir de agora, não. Tantas coisas que eram e deixaram de ser. Para que agora a gente vai dizer assim, mas não é mais? Eu participei de uma campanha em Pernambuco contra a violência e preconceito em estado de futebol. Então, era uma campanha contra o machismo, contra o racismo e contra a LGBTfobia. Tanta sigla que eu já me perdi. Mas, enfim, era uma campanha sobre isso. E várias pessoas disseram, mas para que você vai se meter nisso no estado de futebol? É assim, sempre foi assim. Eu disse, é, mas não é mais, entendeu? A questão da violência política, ela bate exatamente nas estruturas de poder e é por isso que ela é importante. Então, assim, a mulher precisa estar lá porque a gente precisa decidir por si e saber que não precisamos mais de outras vozes para nos representar. Isso muda tudo, porque essa percepção da importância da mulher na política, ela vem porque ela reverbera em outras decisões na política pública como geral. Por que a política pública vai para frente, vai para trás em relação à mulher? Por que a gente conseguiu o avanço agora da aprovação da lei de violência política? Então, são esses fatores que eu chamo a atenção e, principalmente, nesse aspecto da sensibilização, de trazer a violência política como uma forma mais estilizada, que isso ingresse no sistema de justiça de uma forma mais para que a gente tenha resposta. Porque, sem isso, a gente não consegue resposta porque a gente está tratando não só com a questão da lei, a gente está tratando com a mudança de comportamento, porque a lei só existe. Mas, se a gente não disseminar, não fazer com que essa lei entre no sistema de justiça pelos promotores, pelo judiciário, a gente não vai saber que ela saia. A gente vai dizer assim, a lei não pegou, eu não tenho nenhuma demanda sobre isso. E é que eu vi muito isso na minha pesquisa. E, no final, eu quero falar um pouco sobre a violência simbólica, porque, muito embora ela é invisível, ela antecede todas as violências. É aquela violência simbólica que traz o poder simbólico do masculino, que você é incutido aí daquele espaço que aquele espaço não é feminino e a gente vem sendo construída com essa violência simbólica que ela antecede todas as outras violências que traz esse poder simbólico. E isso, gente, e eu faço assim uma meia-culpa que isso também está dentro das instituições que são formadas por pessoas. E a gente, de alguma forma, se reproduz. A gente precisa só estimular essa consciência de que, como instituição republicana, como instituição democrática que traz essa pauta da diversidade muito forte e a gente enfrenta a resistência, a gente precisa não reproduzir essas discriminações, essas formas de violência estruturais. Então, eu venho aqui, principalmente, para ouvir, porque eu quero muito entender como é essa relação da violência política com o sistema de justiça. Dizer que nós trabalhamos nessa pauta da violência política, queremos que ela veja como... Aí você falou no seminário, eu penso, na minha proposta de mestrado, eu pensei em fazer... Aliás, fiz uma proposta de criar um monitoramento de ações afirmativas. Porque é o seguinte, as ações afirmativas para mulheres na política, elas andam para frente e andam para trás. As ações afirmativas, elas são reparatórias, elas servem para corrigir uma simetria. Ela não é para sempre. Sendo que, a partir do momento que ela não tem resultado, porque ela não consegue afirmar, ela volta. E a gente não tem resultado e vai e volta. E não tem... O que eu percebi também, não existe um controle dessas ações afirmativas. A gente chegou aqui, a gente não pode voltar, a gente precisa dar para frente. Porque a ação afirmativa, ela não é em regra para ser eternizada, mas ela precisa corrigir para que ela deixe de existir. Como ela não corrige e ela vai para trás, ela está sempre precisando ser revisitada e a gente está sempre reinventando a roda. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Vim aqui com o propósito de não falar nada, mas não consegui me controlar. Já viu que não tem como. A senhora está no nosso evento, no dia 11 de dezembro, lá, na roda de ativismo, ativismo político e negro. Eu queria deixar todo mundo convidado. Nós vamos abrir a porta do Conselho Nacional do Ministério Público, aqui em Brasília, para ter uma roda de diálogo, de ativismo político e negro, lá no auditório. Acho que a Ana Cláudia aqui pode compartilhar. É um evento aberto. A gente pede uma inscrição só para controlar a quantidade de gente, mas, assim, que o Ministério Público está aí na frente também nessa pauta. Que não esqueça do sistema de justiça, porque a gente tem muito a contribuir, assim, e quer muito contribuir. Muito obrigada. Muito feliz e lisonjada com esse convite e também já reforço aqui, sem dúvida alguma, a gente vai colocar nas redes para que mais gente tenha acesso e possa participar, porque, além de mim, temos a ministra, que vai estar lá. Ah, é a ministra Edilene, exatamente. Então, é importante para fazer um fortalecimento dessas mulheres na política. A minha examinadora estava na minha boca. Fica o convite, por favor. Sintam-se convidadas já, convocadas para participar. Gente, então, agora a gente tem umas participantes que a gente tem aqui. Nós vamos fazer... A sugestão foi fazer em dois blocos no online. Eu não sei, vou colocar aqui, e colocar um bloco só para a gente criar um grande debate. Eu acho que fica melhor. Pode ser? Então, eu vou iniciar, acho que está todo mundo por aí. Eu tenho aqui a primeira, escrita, a Vênice Lima, que é de Itaguatinga, aqui no Distrito Federal. Vênice, nos ouve? Escuto, sim. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela tua participação. Então, tu tem cinco minutos aí. Fica à vontade, a palavra é tua. Ok. Olá, pessoal. Eu sou a Vênice e eu gostaria de trazer uma contribuição de uma vivência. Essa história que eu vou relatar, ela é pautada na minha história. Eu venho de uma estrutura familiar altamente violenta. Meu pai era etilista, violentou severamente minha mãe. Minha mãe foi vítima de violência de forma muito perversa. Ele tentou matar a minha mãe por três vezes. Esse homem tinha um distúrbio patológico muito terrível, já faleceu hoje, mas tinha uma doença mental severa, não tratada, porque naquele tempo era uma política manicomial. Ninguém tratava psicologicamente as pessoas. Esse é um aspecto importante a se colocar. E aí, ao longo da vida, a vida me ensinou com essa história de violência, vamos sobreviver, não é mesmo? Temos que lutar, né? Esse lugar da guerreira, né? Vamos conquistar e vamos lutar para encontrar um lugar ao sol. Eu entrei para o movimento social, movimento estudantil, lá atrás, né? Eu tenho 53 anos, então eu sou filha da transição da ditadura com a democracia. Né? Essa idade eu tinha, eu era adolescente e fui vítima durante esse período da adolescência de um modelo de política onde eu era presidente de Grêmio, mobilizava as pessoas, fazia uma série de coisas, chegava no Congresso da Uni, existia toda uma articulação machista dentro do Congresso onde a gente que tinha a capacidade militante de persuadir pessoas, né? A gente era cooptada politicamente a partir do namorar com os sujeitos. Então, o assédio era nesse campo, isso é, namora com a fulana que ela passa para o time de cá. Olha o quanto nos subestimavam, né? O quanto nos colocavam num lugar de objetificação, né? O tempo inteiro você é objetificada e isso lá atrás, não existe a possibilidade nem de se fazer essa discussão que está sendo feita hoje. E aí, ao longo da vida, eu entro num movimento, como é que fala? Social, né? Por moradia. Eu nasci aqui no Distrito Federal e aí a gente monta associações de moradores para tentar pleitear moradias coletivas para quem era filho da cidade, porque eu nasci aqui. E aí vou para o movimento social numa esfera um pouco maior, mexendo com, vamos dizer, pessoas adultas, né? Mas não menos adoecidas, né? E aí, nesse segmento também, quando falava, ah, presidente da associação de moradores, ah, é ela? Ah, então, não sei. Será que é isso mesmo? Isso é tudo que você fala é objeto de questionamento se existe ou não veracidade naquilo que você está defendendo e projetando e construindo com as pessoas, né? Então, assim, ocorreu várias dificuldades nesse processo, por luta, por moradia, absurdas. E não só dos associados, mas daqueles que também gostariam de participar da associação e daqueles que não conquistaram espaço naquele ambiente de luta. Aí eles desqualificavam não só a sua fala, como os critérios utilizados coletivamente eram imputados a presidente da associação por ser uma mulher, né? Só podia ser mulher, por isso que as coisas estão dificultosas. E quando você caminha numa certa retidão de seguir os critérios, não se vulnerabilizar nem aceitar nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, barganha, ah, mas tinha que ser mulher, porque se fosse homem era mais fácil. Então, assim, a gente enfrenta essas dificuldades de forma muito perversa. Mas aí o ápice dessa minha vivência, né, ela acontece quando eu entro no serviço público, né, eu sou servidora pública da saúde do Distrito Federal e assumo um cargo de gestão numa unidade básica de saúde. E essa unidade, ela era altamente destruída, né, por sua vez, era na gestão do Partido dos Trabalhadores aqui no Distrito Federal. E aí, essa UBS era destruída, como é destruída a atenção primária aqui no UBF, ela é totalmente esquecida, não só pelos governos anteriores, mas pelos de hoje também. E naquele contexto, eu faço toda uma diferença, né, eu mobilizo a comunidade local, os comerciantes, e a gente começa a fazer uma mudança estrutural na unidade básica de saúde, e aí eu começo a passar por um processo de perseguição política, né, onde começou a haver uma grande visibilidade do meu trabalho, onde eles iam para as reuniões comunitárias ou até mesmo dos conselhos de saúde, e aí a UBS que eu trabalhava era sempre um elemento de exemplo. Ah, mas a fulana lá está fazendo desse jeito e está funcionando. A população está sendo assistida dessa forma, por exemplo, lá nós tínhamos uma fila no contexto que eu assumi, de 10 mil pessoas para pegar cálcio na farmácia, né, e eu fiz o questionamento e fui atrás das pessoas que podiam resolver e a gente conseguiu pulverizar essa assistência em todas as UBS, onde as pessoas, às vezes, não tinham dinheiro nem para ir buscar a medicação. E fora a fila, ficavam horas a fio na fila para pegar dois frascos de remédio, isso era desumano. E a gente foi correndo atrás dessas pequenas questões, desde a estrutura do lugar, que era parecia uma caverna, a gente conseguiu com os comerciantes, ajuda. A gente fez muito tirão com a comunidade para pintar a UBS, então ficou tudo muito bonito, ficou tudo muito diferente e eu fiz isso, de certa forma, muito rápido. E este foi o meu mal, porque aí eu comecei esse objeto de perseguição e o primeiro questionamento, gente, que eu escutei numa reunião de colegiado da região, na saúde, e foi qual é a sua pretensão? Você quer ser candidata? Isso é, você não pode desenvolver um bom trabalho, você não pode ter compromisso social, você não pode uma série de coisas, porque galgar ser candidata é um lugar que não lhe pertence. Quem você pensa que é na fila do pau? E aí eu vou te dizer o desdobramento emocional que isso gerou em mim. Eu fui exonerada em virtude disso, desse trabalho, houve uma mobilização da população, fizeram vários relatos a próprio punho, agradecendo o meu trabalho, isso não foi considerado, de que o trabalho era bom, de que eles reconheciam, eu saí do cargo, porque é um cargo comissionado, mas isso me gerou um adoecimento emocional. Aí eu me emociono, porque isso me adoeceu. E eu fiquei por 10 anos longe, silenciada. E aí, desde 2019, eu trabalho com mulheres vítimas de violência por causa da minha origem, por minha mãe ter sido vítima disso. atualmente, eu sou psicanalista, mas me dou o direito de me emocionar, porque eu já estive nesse lugar de não poder ser vulnerável e hoje eu me recuso a estar neste lugar. Sabe, eu me recuso, eu tenho cicatrizes, sim, tenho marcas, sim, e me orgulho muito delas. Demais, da culpa. Elas me colocaram nesse lugar, hoje, de psicanalista, me colocaram neste lugar de dar a mão outras mulheres, de mostrar para elas que juntas estamos e que não existe um lugar de exclusão e de discriminação e de violência que alguma de nós não conheça de perto. E se eu não conheci ainda, eu certamente estou do lado de alguém que já conheci. e que o fato dessa mulher ter conhecido, ela já pode me ajudar imensuravelmente. É impalculável a capacidade que ela tem de ajuda. Sabe, então, assim, construir essa ponte e mostrar para essas mulheres que juntas e que a nossa vivência não nos envergonha, sabe, de que os caminhos que caminhamos é o que realmente nos forjou, sabe, é o que faz a diferença nesse processo de construção desse calçamento que muitas gerações vão precisar passar, mas que vão passar de forma livre, de forma digna, de forma respeitosa, que é tudo que a gente não viveu até agora. Entende? Então, assim, compartilhar essa vivência com vocês, vocês não têm noção do quanto que é valoroso para mim, sabe? Eu espero realmente que a minha história possa contribuir com esse olhar de como as violências elas estão dentro das casas, elas estão nos cargos públicos, elas estão nos cargos de chefia e a ausência de sororidade é uma coisa assombrosa, por quê? Lamentavelmente, nós temos mulheres forjadas numa lógica e num olhar ainda muito machista, então nós não temos a construção da sororidade como um mecanismo natural, existe sim um estímulo gigantesco de uma rivalidade em várias distâncias relacionais entre as mulheres, né, as mulheres se justificam inclusive a partir desse modelo de rivalidade e é muito triste, então do ponto de vista da discussão política e não só mas da discussão emocional da psicoeducação, né, essa pauta da sororidade ela precisa ser construída ainda no berço da escola lá, no primário, na relação do menino com a menina mas principalmente da menina com a menina, né, porque lá atrás houve essa perseguição com relação à minha em virtude de um bom trabalho realizado e isso me adoeceu muito, é, curiosamente eu fui perseguida por mulheres, né, eram mulheres que estavam no cargo acima do meu e estavam preocupadas se eu ia me candidatar ou não, né, e ela estava falando delas porque posteriormente elas se candidataram em eu não, né, porque eu não tinha essa pretensão, eu só queria realmente fazer um bom trabalho porque eu achava que aquela comunidade estava realmente esquecida, entende? Então essa é a minha contribuição, eu espero realmente poder ter contribuído aí com a minha história, essa história marcou muito a minha vida e eu acredito que nesse momento tem alguém passando por isso. Para vocês terem uma ideia, elas tentaram criar, me incriminar de coisas, foi construído um processo de incriminar a partir de coisas surreais, tentaram gravar atitudes que não eram correspondentes a mim, mas eu fui, eu percebi antes que isso estava sendo construído e caminhei em direção a evitar que elas me colocassem numa situação muito vulnerável do ponto de vista até criminal, para você ter uma ideia. Isso me adoeceu, isso me silenciou por 10 anos, para vocês terem ideia do que isso é, marcar a gente com ferro quente. E assim, hoje não, hoje eu não quero cargo de chefia, mas eu quero ajudar pessoas que querem chegar em algum lugar. Se você quer ser chefe, deputada, qualquer coisa, hoje eu trabalho especificamente com mulheres vítimas de violência mesmo, violência doméstica, atuo nesse campo e ajudo demais essas mulheres, e principalmente ajudar a mudar o discurso de quem está em volta dessas mulheres. Por que que não disse antes, está nesse lugar porque quer, porque ele não é a primeira vez que bate, então você tem que psicoeducar quem está ao redor dessa mulher, porque essa mulher já está pedindo para sair dali, mas se quem tiver em torno dela não mudar o acolhimento, essa mulher não consegue sair deste lugar. Então, essa é a minha história, essa é a minha contribuição. Obrigada, viu, gente? Vênice, maravilhosa. É isso, a gente tem marca, a gente tem cicatriz, a gente tem que saber como conduzir isso para um processo de emancipação e evolução real nesses espaços de tanta dor. Obrigada por ter compartilhado com a gente. meninas, eu preciso fazer um acordo aqui com vocês. Nós temos mais quatro escritas, a próxima, inclusive, é a Mariana, a Mância, não sei se ela já está aí, não escuta? Então, a ordem, eu já vou passar a ordem, é a Mariana, depois é a Maria Gama e a última escrita aqui é a Mari Cruz, que, inclusive, fez uma pergunta que acho que já foi respondida aí para vocês. Então, eu só quero ajustar com vocês o seguinte, a gente tem um tempo limite a quê? A Beth? Ah, verdade, a Beth Silveira. Então, é isso, temos mais uma. Então, eu preciso ajustar com vocês o tempo para que a gente possa garantir a fala para todas por conta da limitação de tempo que a gente tem aqui neste espaço. Então, se for possível, até para depois a gente poder retornar aqui para as psicólogas para fazer a finalização, se for possível, garantir os cinco minutos. Certo? Então, já passo de imediato agora para a Mariana, a Mâncio. Ela já está aí, garotas? Mari, a palavra é tua. Legal. Muito obrigada, pessoal. Me ouvem? Sim, sim. Pessoal, bom dia. Dizer primeiramente da minha honra de estar aqui com mulheres tão incríveis quanto vocês. Agradecer a Carolina que me encaminhou sobre a organização, sobre o evento que teria, me apresentou a organização, né? Então, colocar para vocês a violência que eu tenho sofrido, eu sou de Cornélio Procópio, no interior do Paraná, uma cidade que teve o avanço da extrema-direita como nunca, de já deixar claro que eu sou uma mulher da construção política de esquerda, e para mim, a extrema-direita não faz parte nem do espectro político democrático, né? Extrema-direita mata. Cresci com, tem gente que é alfabetizado na escola, e a minha alfabetização dos meus irmãos foi com o Santinho, político, que meu pai e minha mãe constroem política desde a vida inteira, então nós nascemos nisso construindo política de esquerda a vida toda. Desde o golpe de 2016, nós tomamos a decisão de fazermos o enfrentamento a isso numa cidade de 50 mil habitantes, conservadora, com sua maioria de direita e com grande avanço da extrema-direita, e isso nos custou bastante, né? Nós sabíamos disso e não recuamos. Quando veio especificamente a eleição de 2022, trabalhamos de forma voluntária aqui em Cornelio Procópio, pela Esquerda Democrática, e eu usando minhas redes sociais para colocar aquilo que nós acreditávamos no meu espaço, né? E a extrema-direita Procopense baixava conteúdos meus, nunca me importei, inclusive reitero cada coisa que eu já disse, e alguns vídeos rodaram a região toda, e eu fui vítima de um massacre virtual muito grande, muito grande, quando eu falo muito grande, é muito grande, as pessoas da nossa construção política do meu entorno todas muito afavoradas, porque chegavam a ligarem estabelecimentos comerciais de pessoas ligadas a mim, falando, se ela não parar, nós vamos aí para matar todos vocês, a gente vai colocar fogo no estabelecimento comercial de vocês, que para cima de mim, eles viram na bala, desculpa, essa gente imunda não se furtou em falar que me mataria, e aí a minha decisão foi não vamos recuar, eu sou advogada, foi não recuar, eu falei, nós temos uma eleição para ganhar, então o puta, o vagabunda, o desgraçada, e foi de tudo, quando eu cheguei na delegacia, porque sim, eu processei todos eles, separei o que era crítica do que era crime, e fui atrás, né, de fazer o que tinha que ser feito, mas passado a eleição, porque o meu pensamento foi, nós temos uma eleição para vencer, não posso parar agora, acionei uma amiga minha que também é advogada, mandei tudo para ela, falei, vamos separar o que é crime, eu nem lia, eu falei, eu não posso ler agora, eu não posso me abalar, estão querendo me matar, vão ficar com vontade, porque eu não estou para morrer ainda, né, e separei o que era crime do que era crítica, processei 12 pessoas daqui, não pararam, porque a construção política que nós fazemos aqui é para minorias e minorizados, eu sou uma mulher branca, imagina se fosse uma mulher preta no meu lugar, né, no meu lugar, de privilégio que eu estou e eu sofro tudo isso, né, imagina se fosse uma mulher que não estivesse com o privilégio que eu tive que foi nascer branca, né, então, passado isso, processamos todos eles e nisso veio também a possibilidade, a possibilidade de que nós colocamos uma candidatura à disposição em 2024 e eles continuam me ameaçar que se eu sair candidata, eles vão para cima de mim de novo na bala, eles vão acabar comigo, eles vão fazer de tudo para me falir, né, então, a violência política que eu sofri, ela aconteceu em 2022 e ela é recorrente, ela é até hoje, ela não para, só que eu não vou recuar, nós não recuaremos, toda vez que uma mulher decide ter voz numa cidade, no Brasil inteiro, mas principalmente no interior do estado do Paraná, uma mulher de esquerda, eles falam que vão nos calar, não vão, eu não tenho peito de aço, mas se a gente parar agora, e as outras que vão vir depois disso, eles sempre vão tentar calar, então a gente precisa encerrar esse ciclo e a minha decisão foi, a gente não vai parar, não pararemos. Mari, eu quero te dizer que primeiro de tudo, obrigada por ter compartilhado com a gente e enquanto tu falava, eu estava me recordando aqui, não só, obviamente, da Marielle, que é o símbolo desse fascismo, dessa relação objetiva entre os espaços de poder e a violência contra os nossos corpos, mas também que o Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos, que aí, nessa organização, lembrei da Dorothy Stein, que é um desses símbolos das mulheres que estavam à frente na luta e que, obviamente, pelo fato de ter uma grande movimentação e uma amplitude que fazia ecoar a voz dela muito distante, foi retirada de cena de forma covarde, tendo a vida ceifada. Então, esses ataques, e eu acho que tu conclui muito bem, quando falam isso para ti, quando tu não tem peito de aço, de fato, mas quando fazem isso contigo, estão fazendo isso, na verdade, com todas nós, porque é uma maneira de retirar as mulheres deste jogo político que já tem as cartas marcadas. E tu vem do Paraná, eu sou do Rio Grande do Sul, nós sabemos bem o que essa representação do ódio, da misoginia, do fascismo, desse que foi um dos piores momentos políticos para as mulheres no Brasil, representa no Rio Grande do Sul, em Paraná e Santa Catarina, principalmente. Lamentavelmente, a gente ainda sente isso de forma muito latente nas ações do cotidiano, mas também estamos mudando isso na política. Muita força, conta com a gente, tanto aqui na Casa como o Observatório, como a Secretaria das Mulheres, conta com a nossa disposição para essa campanha, porque é assim que a gente vai mudar isso. De fato, não tem outra forma. Se a gente se intimidar, não avança, e é justamente isso que eles querem, se alimentar do nosso medo para nos retirar desses espaços. Eita, eita, bom, a gente tem a Bete, velho, aqui, porque a Mari me falou que não está inscrita. Não, mas antes disso, pulei, tem a Maria, a Gama, que é antes de todo mundo. Maria, você está por aí? Estou sim. Maria, contigo a palavra. Boa tarde, aliás, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Maria Exalta, daqui de Pernambuco, da cidade de Ibirazuba, do Agreste, e sou prefeita do meu município, fui candidata em 2016, não consegui chegar, porque também eu não estou de nenhuma família política, não fui apresentada por nenhum partido político, e aí eu entrei, me candidatei, visto que minha cidade, por exemplo, agora ela faz 60 anos, uma cidade que regride muito, regride em população, uma cidade que em 82, ela tinha 13 mil habitantes, hoje ela tem 7.145, uma cidade que passou 38 anos, o município, aliás, passou 38 anos em mãos de políticos que entendiam que a política era dele e que o município também era o deles. E aí a cidade não teve avanço, regrediu, e em 2016 eu resolvi ser candidata, e fui candidata pelo partido PTB, e não consegui chegar por conta de 337 votos. E aí o que aconteceu? Eu criei uma associação de mulheres e comecei a fazer um trabalho social no município, voltado para mulheres, para a família, onde eu conseguia levar mulheres para fazer exames, e consegui dar uma assistência muito boa à população, mesmo dentro dessa associação. E aí em 2020 eu me candidatei e ganhei as eleições, inclusive com uma margem de voto muito boa, ganhei todas as urnas, e hoje sou prefeita do município. Em 2016 eu já sofri bastante violência política por ser mulher, por ser filha de uma família que não era uma família de referência financeira, mas, como eu sempre fui uma pessoa que lutei pelos meus objetivos, estudei com muita dificuldade, sou professora de biologia, sou pós-graduada em saúde pública, e trabalhei minha vida praticamente toda na saúde pública, eu comecei a apresentar para a população um projeto diferente para o nosso município. E aí o que acontece é o seguinte, os caciques da política, como a gente diz, eles não conseguiram enxergar em mim uma possibilidade, porém foi ao contrário, a população me elegeu, e eu não consegui também eleger nenhuma vereadora no nosso município, visto que no nosso município só tivemos até hoje quatro mulheres vereadoras e que nenhuma conseguiu renovar o seu mandato, visto que era uma só numa câmara de nove vereadores onde ela seria a única mulher, e a voz dela não seria vista. E aí eu fiz um trabalho bom, muito bom na política, e consegui me eleger, né, eu já fazia uma política social, consegui me eleger, porém, de início, na campanha política, foram muitas afrontas, inclusive, eu era bem pesada, bem gordinha, e eles começaram a fazer pulo, e era muito comentário, né, achavam que eu não ia dar conta, inclusive, quando eu me elegi, eu consegui fazer oito vereadores, e aí o meu vice-prefeito foi uma das primeiras pessoas que rompeu comigo, visto que ele queria mandar na prefeitura, e trazendo contas e mais contas para que eu pagasse, coisa que não era o serviço prestado pelo município. Achavam que iam dominar a mim, e aí não conseguiu, ele rompeu comigo em fevereiro de 2021, e aí a gente manteve a Câmara e tudo, mas aí vieram as violências políticas, tanto de parceiros políticos como vereadores, presidente da Câmara, como também da sociedade, de pessoas que achavam que eu ia fazer uma política do jeito que era a gestão passada, e como eu não consegui agradar eles, começam as violências, onde eles começam a fazer, falar mal, e trazer palavras de bacalão envolvendo a minha família, envolvendo meu esposo, envolvendo meus filhos, e isso causa um sofrimento muito grande. Quando você quer trabalhar, você sabe do seu papel, sabe da sua responsabilidade, sabe como se utiliza o recurso público, e você vê parceiros, vereadores, e eles trabalham dessa forma, querendo que você faça da forma deles. e aí ameaçam constantemente, a Câmara dos Vereadores tem um vereador lá que fala bastante coisa, inclusive dizendo que eu sou capaz de matar pessoas e tudo mais, e aí eu, eu já procurei psicólogos, já estou tomando predicação, para ver se a gente consegue sobreviver, porque uma gestão pública ela tem muitos, muitos afazeres, inclusive você tem a responsabilidade de um município, porém, essa violência política muitas vezes nos desencoraja, e nos enfraquece, e aí o que a gente faz sempre? Busca a força de onde a gente não tem, busca a coragem de onde a gente não tem, para a gente poder fazer um trabalho no município. Então, eu escutei aqui a representante do Ministério Público de Pernambuco falando, inclusive já mandei aqui no chat pedindo o nome dela e talvez até como a gente pudesse conversar, porque houve um período em que eu estava sendo muito ameaçada, muito agredida, e eu tive que procurar a delegacia da mulher no município de Caruaru, e aí a delegacia da mulher me ajudou, porém, a justiça é muito lenta, há coisas que você faz uma denúncia, passa um ano, dois anos, e esse negócio não vai para frente, e o agressor se sente totalmente fortalecido por saber que nada vai acontecer com ele. Então, o que acontece é o seguinte, precisamos de políticas dentro da justiça com mais veracidade, precisamos de mais agilidade, visto que também nós somos minoria na política nacional, estadual e municipal, hoje, a gente tem também a primeira mulher governadora do estado de Pernambuco, que também a vida para ela não é fácil, a gente vê muitas vezes o que postam, o que dizem com ela na rede social, e o grande problema da rede social é que ela ajuda, mas ela também denigra a imagem da gente, porque também há pessoas que vão propagando aquela história, aquela mentira, e a gente sabe que uma mentira dita várias vezes na cabeça de determinadas pessoas passa a ser uma verdade, e isso causa um sofrimento muito grande na vida da mulher que entra na política, você entra para fazer o bem, você entra para ajudar uma família vulnerável, você entra para ajudar na saúde, na educação, fazer algo diferente, e você entra também para preservar o seu nome, porque muitos políticos que hoje me agridem são pessoas que não preservaram o seu nome, que tem ficha suja, que tem conta rejeitada, que não trabalharam com decência, então não trabalharam com decente o dinheiro público, e hoje eles fazem de tudo, inclusive há uns que dizem ela não entra na política, ela não vai para a reeleição, porque ela não vai ter coragem, a gente não vai deixar, ela vai desistir, e isso causa realmente medo, medo de violência, como eu vi aí, mulheres falando sobre violências, até de ameaçar com armas e tudo mais, então o que a gente precisa é nos unirmos cada vez mais, sabemos que uma mulher, quando está na política, ela representa todas as mulheres que estão na política, e representa também uma sociedade de forma muito decente, e também pedir para que no estado de Pernambuco, e também a nível nacional, eu sei que existe eleito que protege a mulher, e que também nos dá direito a procurar nossos direitos, quando a gente é, sofre uma violência política, porém, a coisa é muito lenta, e precisamos que as coisas avancem, porque o que acontece é, há mulheres que estão na política, que não somente eu, mas outras também que eu tenho conversado aqui no estado de Pernambuco, que a gente passa noites e noites acordadas, devido a uma violência política que a gente passa, e a gente precisa ter esse espaço reservado, a gente precisa ter nossa família preservada, porque quando a gente entra na política, você não entra numa guerra, e há políticos que dizem, você está numa guerra, e você precisa agir como tal, e nós não somos violentas, nós precisamos ter esse espaço preservado, então, uma das coisas que eu peço aqui, é que a nível nacional, que nós, enquanto mulheres que estamos na política, a gente tenha esse direito preservado, e essa segurança, e para que a justiça, ela seja ágil, porque a pessoa que nos maltrata, a pessoa que nos causa um dano, ele está lá, sorridente, fazendo vídeos, mostrando que ele pode tudo, e nós estamos com uma responsabilidade grande, que é o nosso trabalho, nós temos a nossa família, e ao mesmo tempo, nós temos que nos cuidar com relação à questão de saúde, porque nós adoecemos, e isso é muito ruim, por isso que temos tão poucas mulheres na política, hoje no estado de Pernambuco, a gente tinha 10 deputadas, hoje a gente só tem 10 deputadas, e isso é fruto de quê? É fruto da violência que a mulher torna, e muitas vezes essa violência, ela perpassa, e a gente começa a ter medo, começa a ter dificuldade de enfrentar outros cargos, e até de representar melhor a nossa população que nos confiou por estar ali, e isso acontece por quê? Porque nós não temos lei suficiente, e nós não temos uma justiça que aja de forma rápida, isso não vem só da parte política, mas vem de uma pessoa da sociedade que começa a fazer vídeos, começa a dizer palavrões, palavras de baixo calão, levantando falsos testemunhos, isso vai adoecendo a gente, então eu digo sempre, é necessário sim, para que as mulheres se mantenham na política, se isso não existir, nós vamos ter realmente uma política de mulher muito fragilizada, visto que no nosso país, no nosso estado, a gente, quem se dispõe a entrar num cargo político, e está no espaço de poder, essa mulher precisa ser preservada, essa mulher precisa ser cuidada, essa mulher precisa ter os seus direitos, que seus direitos não sejam violados, então são essas minhas palavras, agradecer pelo evento, sei que está muito importante, mais eventos também, inclusive eu ia para Brasília, mas depois não consegui ir, aí fiz para assistir online, parabenizar a todos do observatório, e dizer que estou aqui passando por tudo isso, mas eu espero que no nosso país, nós mulheres, nos dê as mãos cada vez mais, para que a gente possa trabalhar e dar essa resposta que a sociedade precisa, que sabendo que uma mulher, quando ela entra na política, a população sofre menos, um abraço e muito obrigada. querida Maria, nossa prefeita, representando muito, Maria, eu nem vou fazer comentário algum referente ao que tu disse, porque eu acho que a tua finalização, ela simboliza bem o nosso sentimento aqui, existe a lei, mas não está efetiva, é disso que a gente está falando o tempo todo, e precisa ter essa mobilização, só quero ressaltar que tu tem o observatório, também a Secretaria da Mulher, aqui a gente tem a Comissão dos Direitos Humanos, não deixa de nos acionar, por favor, faça isso, é importante que a gente fale isso várias vezes, porque às vezes no período mais duro, onde está no sofrimento, a gente até esquece que pode e deve recorrer, porque esses são importantes instrumentos de articulação para a garantia desses direitos, que tu bem traz, que são violados. Gente, a gente tem aqui a Beth Silveira, eu não sei se ela ainda está aí, Beth, que é assessora da deputada professora Bebel, na Assembleia em São Paulo. Oi, estou aqui, deputada. Pronto. Beth, eu só vou pedir, vou te passar a palavra, eu só vou pedir para que tu consiga fazer a tua explanação em cinco minutos, realmente, porque a gente precisa logo finalizar aqui. Tá, não, fique em paz. Repasso para ti, está contigo. Eu quero agradecer muito o convite, a deputada, da qual sou assessora, professora Bebel, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Ela estava com uma agenda, então, eu pedi para que eu entrasse. Eu vou me apresentar rapidamente, eu sou Beth Silvério, sou da Zona Leste de São Paulo, Sapopemba, sou liderança aqui, comunitária, e estou na assessoria da professora Bebel. Eu estou muito, gente, muito encantada com essa mesa, eu estou muito encantada com essas mulheres de coragem de trazer esses depoimentos. Infelizmente, a gente tem que ouvir ainda esses depoimentos, mas a gente sabe que a violência política de gênero, a violência doméstica anda e aumenta constantemente aqui no nosso país. A professora Bebel, ela é parlamentar em dois mandatos, ela é segunda presidenta do sindicato maior da América Latina, que é da POSP, ligada à educação, aos professores do Estado, e é uma deputada muito combativa aqui no Estado. Essa questão da violência de gênero e doméstica tem acontecido muito aqui nos nossos estados, nós temos aqui muitas vereadoras que por nada, porque os homens acham que podem, levam as nossas vereadoras, deputadas, para a comissão de ética, para que elas percam o mandato, por serem vereadoras combativas e denunciando aí, como diz a Mariana, essa violência, essa extrema direita que quer nos matar desde, eu acho que 2018 para cá isso aumentou muito mais, parece que todo mundo se deu o direito de dizer vamos matar as mulheres só porque é mulher, vamos silenciar as mulheres porque são mulheres. eu vi há pouco a deputada federal Juliana Cardoso que é aqui da minha região, aqui da minha de Sapopemba, uma deputada muito combativa também que acabou também aí logo no começo indo para a comissão de ética por dizer que era contra o marco temporal. então a gente tem sofrido muito aqui no estado o governador aqui que é o Tarcísio de Freitas acabou de tirar está mandando um projeto 52 milhões para as delegacias 24 horas que atendem as mulheres se as delegacias já não funcionam imagine agora como vai ser então a gente está numa luta muito grande aqui para que não passe isso no orçamento nós temos uma secretaria de política para as mulheres no estado que não funciona está lá por estar não tem orçamento ele não colocou e a própria secretária também não ajuda não atende as mulheres não recebe e não faz nada para que isso mude então eu quero eu estou dizendo essa mesa é muito necessária esse debate é muito necessário a gente tem que ter essa união e eu compartilho com a fala de uma companheira que disse que nós precisamos continuar com esse debate que nós precisamos continuar com essa mesa que a gente precisa continuar se unindo porque se isso não acontecer eles vão continuar achando que podem nos tirar da política e que a gente não serve para nada e isso é um erro porque nós sabemos que nós mulheres podemos tudo nós podemos estar aonde a gente quiser e eu queria deputada não vou usar todo o meu meu tempo eu acho mas eu queria terminar com uma frase que é mais do que necessário e tem que continuar eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer então isso é uma luta constante e eu parabenizo mais uma vez essa mesa esses depoimentos que traz para nós que a luta tem que continuar que a luta é a nossa união muito obrigada deputada em nome da deputada professora Bebel aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo Bete bom palmas para a Bete que vem aqui representando a Bebel manda um abraço muito caloroso nosso para a deputada ela siga na luta e saiba que nós estamos juntas nesses enfrentamentos aí constantes a toda essa articulação machista misógina que ainda insiste em nos retirar desses espaços gente tem muita gente que chamou tem mais inscrições porém a gente está com o tempo assim estourando então o que eu vou fazer vou passar para as nossas queridas psicólogas fazerem a finalização e aí a gente acho que já pode ter aí como um encaminhamento um dos encaminhamentos uma próxima etapa dessa porque me parece que uma das coisas que ficou bem objetiva aqui nesse nosso encontro é a necessidade de um espaço de fala de escuta e de troca isso a gente já tem que colocar nos nossos encaminhamentos então para que a gente possa seguir e manter e ativa essa articulação a gente já coloca para a secretaria para o observatório e aí me responsabilizo de seguir esses passos para que a gente tenha mais construções como essa por favor Danira é contigo ah preciso do microfone em primeiro lugar eu agradeço as mulheres que fizeram depoimento e dizer para cada uma de vocês que eu sinto muito mas muito que vocês tenham vivenciado isso e algumas falas me marcaram uma delas foi a que disse que ela ressignificou se tornando psicanalista e criando um coletivo onde ela apoia mulheres que sofrem violência e me remete ao mito do curador ferido mas eu vou dizer nós aqui curadoras feridas e alguém falou também na plenária eu eu já sofri muita coisa então eu já tenho para ajudar né mas como se curam essas feridas que elas são tão invisíveis e que são vividas sozinhas muitas vezes que é isso que a gente escuta aqui né e também a outra fala é é como entrar numa guerra né e então me remete assim ao que a Dani falou sobre o tornar a si mesma né é pensando assim na vida e nesse corpo que ele não é só trabalho ele não é só né nós somos uma totalidade imensa e como é que a gente consegue nesta luta ainda assim lembrar que a a nossa vida ela compõe várias esferas e como é que a gente se dedica a cada uma delas como é que a gente porque quando é a prefeita parece que fala é para sobreviver ela falou eu estou tomando medicamento enfim para sobreviver e nós queremos viver esse aqui tem que ser um lugar de promoção de vida a vida nossos corpos livres atravessando por onde quer mas o depoimento está em construção né mas sempre estivemos em construção e aí agora nós estamos falando assim olha peraí aconteceram essas coisas mas agora a gente já nomeia olha peraí tem pesquisa está marcado e que é fundamental que apareceu nas falas né quando é que elas começam a trabalhar em conjunto a comunicar de alguma forma até a justiça fala olha comuniquem aqui direitos humanos olha comuniquem aqui mas alguém fala mas que seja rápido que seja rápido né então é é paradoxal da mudança nós estamos aqui nós estamos dando conta então se era imaterial quando as pessoas vão falando né ao longo desse tempo o vivido aí agora é a mudança vamos olhar o que que a gente pode fazer e particularmente mulheres é tenho que lembrar né de filosofia africana como uma mulher preta né da gente olhar pra trás o que que as nossas nos ensinaram porque estão fazendo política há muito tempo quando a deputada traz a quilombola né ela faz política a vida toda e não tem esse nome então ela ela acredita que ela não sabe falar porque não sabe falar porque nunca experimentou esse jeito de falar mas tem ali toda uma comunicação saber né então como é que as mulheres pretas nas bases elas fazem a política de sobreviver de viver trazer aí as suas comunidades como é que as mulheres quilombolas estão sobrevivendo à ameaça de morte a queima das suas casas isso é eu ouvi muito recente retomo de novo a experiência lá na FBB porque foi uma escuta plena ampla então são essas mulheres que vocês aqui dentro estão vislumbrando né essa possibilidade de que em algum tempo a gente viva e chega aqui e troca estamos vivendo né e alguém falou também né uma mulher na política isso também eu vou com essa frase uma mulher que entra na política é um sofrimento a menos da população eu vou levar esperançando e aí foi falado mulherar mulherar e eu vou adicionar esperançar mulherar esperançando é isso já passo de imediato aqui para Daniela Glassa quero agradecer desde já a mesa a articulação nesse momento e agradecer principalmente as pessoas que as mulheres que decidiram dar voz aos seus atravessamentos às violências que perpassaram as suas vivências de vida hoje a gente conseguiu atravessar fronteiras atravessar fronteiras de silenciamento atravessar fronteiras de exclusão de apagamento atravessar fronteiras de morte isso é muito simbólico e eu queria deixar claro também para todas essas mulheres sintam-se reconhecidas porque nós reconhecemos reconhecemos vocês enquanto sujeitas reconhecemos as suas dores e elas não são canção de ninar para a gente eu gosto muito dessa frase da Carolina Maria de Jesus porque ela Carolina não perdão Conceição Evaristo são muitas referências da Conceição Evaristo em que ela nos lembra da necessidade de ao tratar sobre as vivências e os diversos atravessamentos de violência opressão das mulheridades negras enfim outras mulheridades da gente não tornar isso só uma canção de ninar a gente tem que mobilizar transformar estruturas e construir políticas públicas que possam auxiliar essas mulheridades nesse atravessamento contra essas violências contra toda essa opressão que se instaura no nosso cotidiano e dentro das nossas relações dentro dos espaços de poder dentro das instituições dentro dos serviços e em todo o âmbito dentro da nossa vida acho que eu vou apontar só algumas questões que acho que podem nos ajudar a pensar as novas ações então por exemplo a ideia de separar a crítica do crime para entender que tipo de intervenção a gente pode fazer achei bem interessante uma outra fala também a respeito das ações afirmativas como a reparação histórica que abre possibilidades também não punitivistas que acho que a gente precisa fazer também uma política mulherio nesse sentido de não ser punitivista também que é o que a gente não gostaria e a questão também da competitividade entre mulheres que claro que é um mito construído pelo machismo para nos separar e que a discussão também sobre o que é violência simbólica até a minha professora Carla Garcia ela costumava dizer assim violência doméstica é quando você queima a mão no ferro qualquer outra coisa é espancamento tem um nome que e é isso e tem um agressor tem um agente da violência que é importante marcar então a violência simbólica é a própria definição de mulher pela heteronormatividade daí para frente tudo isso a gente vive no corpo a gente vive nas nossas relações a gente vive nos nossos traumas que impedem que a gente passe a ter atitudes a ter ações então são repercussões que não podem então nada é leve nesse sentido nada é nossa mas ele só te xingou não é só a gente tem que reconhecer que isso é tão importante quanto tomar um tapa e a medida precisa ser na mesma altura da reparação o que mais ah e implicar os homens nesse debate acho muito importante a gente pensar também em ações para trazer os homens para discutir a sua própria masculinidade que é disso que se trata enquanto eles estão presos e também incluir essa discussão para demais correntes ideológicas porque a gente sabe que sofre que tem conflitos internos está vivenciando conflitos internos com a própria identidade que mulher eu sou eu não sou uma mulher então assim para a gente poder pensar em formas de ampliar esse debate acolhendo todo tipo de mulher e implicando os homens na construção de medidas é fundamental né do resgate também de temas caros como eu disse da democracia da questão de gênero de todo esse desvio conceitual do gênero do que é gênero acho que pensando mesmo para as próximas ações inclusive desenvolvendo instrumentos de jogos instrumentos de psicossociais para a gente poder fazer essa essa abertura que não é racional ela é íntima ela é emocional ela é é muito mais difícil porque você pode ter um discurso compatível aí mas você não tem uma prática então como é que a gente como escola também pensa nisso para propor aqui para fazer um trabalho conjunto com vocês em termos de mudança mesmo psicossocial obrigada eu vou me levantar vou pedir para vocês levantarem ficarem mais perto aqui para a gente fazer essa finalização porque como coordenadora do eixo da violência política no observatório nacional das mulheres na política eu quero primeiro de tudo fazer um agradecimento agradecimento a todo mundo que somou a gente online a todos esses relatos que isso a gente sabe que toda vez que a gente revisita essa violência a gente sente de novo né então eu sei o quanto é difícil mas quero agradecer por terem compartilhado e justamente com esse compartilhamento ter enriquecido o nosso espaço para que a gente possa pensar em soluções que é isso essa é a nossa principal construção aqui o nosso desafio maior mas também quero agradecer a toda a equipe que organizou aqui esse evento toda a equipe do observatório mas da secretaria da mulher que tem se doado ao longo desse período ao longo desses anos em fazer executar e fazer ações que elas não sejam só paliativas pontuais que sejam ações que tenham impacto aqui dentro isso sem dúvida alguma meninas tem construído um novo momento na política dentro dessa casa eu faço sempre questão de registrar e fica aqui gravado que este para mim é um pensamento meu eu não falo aqui enquanto coordenadora eu falo enquanto deputada mas anterior enquanto uma mulher feminista atuante nas bases a relação da construção de um feminismo plural engajado consciente faz com que nós tenhamos cada vez mais protagonismo faz com que nós tenhamos cada vez mais possibilidades de enfrentamento real a essa que é uma das coisas mais absurdas que ainda nos retira desses espaços que é a violência que são as violências múltiplas da forma como elas se apresentam e para finalizar mesmo agradecer essa mesa linda que vem aqui de forma tão parecia tão singela mas com uma grandiosidade cada uma falando e eu que não conseguia mais parar de falar também quero agradecer a vocês dizer que a gente está à disposição que nós vamos nos manter conectadas e para fazer um fechamento mesmo eu acho que eu dedico este espaço a todas as mulheres que estão na política que nesse momento enfrentam essas dificuldades que foram relatadas e a Maria trouxe isso muito bem nesses espaços onde não nos querem onde questionam as nossas capacidades os nossos saberes as nossas articulações onde questionam absolutamente tudo e não conseguem entender quem nós somos e a nossa atuação e é isso essa revolta essa indignação que nos toma é o que nos movimenta para essa mudança e aqui também finalizo dizendo que nós temos que exaltar mulheres como Sônia Guajajara ministra a gente tem que exaltar Esther a gente tem que falar de toda uma construção pensada e pautada por Marina Silva a gente tem que falar dessas que estão em enfrentamento direto Aniele Franco que aí constroem dentro desses ministérios em espaços extremamente hostis a nós uma resistência pela amplitude da garantia dos nossos direitos na política na política que chega na ponta na política que vai alcançar essa sociedade que sem dúvida alguma não será mais a mesma por conta de que nós chegamos e a nossa participação ela vem rompendo toda uma construção que antes não contava com a gente e que nem queria que nós participássemos mas que agora não será mais sem nós muitíssimo obrigado a todos todas e todos que nos acompanharam e todas essas mulheridades e que a gente possa seguir aí juntas e cada vez mais atuantes no enfrentamento dessas violências e assim dou por encerrada essa sessão e aí E aí